Boa tarde galera, boa tarde São 18 horas e 30 minutos Estamos aqui na BR-153 Chegando na cidade de Aparecido de Goiânia Aqui a minha direita, vocês estão vendo aí O posto Aparecidão Marajó, Aparecidão aí Conhecido aí da galera da rodagem aí Hoje dia 16 de janeiro de 2015 Sexta-feira, vamos pegar aí um trânsito assim pelo jeito aí Porque aqui não é fácil não, viu Vou dar uma filmadinha aí só pra dar registrada aí pra vocês Tá muito calor, 33 graus O negócio aí, o cara que sai do posto Ele se acha do direito de se jogar dentro da pista sem esperar nada A gente olha pro espelho Se tá vindo alguém, se não tá Tá imprudência isso aí Muito quente gente, quente, muito tranquilado aí Chegou a estourar um pneu meu ali Tanto calor, tá vendo, só solzinho Tô meio devagarinho, tranquilo aí Porque tem tempo ainda Eu acredito que eu vou descargar só segunda-feira Então eu tô 300km do cliente E ainda tem dois dias pra rodar Calor Aí eu vou ficar registrado aí Centro de Aparecida de Goiana A 300m Tomar cuidado aí O que tem de radar aqui Rapaz, não é fácil não Tem radar, possível de radar O negócio é jogar no 40, 60 aí Deixa aqui, ai Que é a cidade aí dos meus amigos aí O Jackson Ferro, filho dele Já fui lá na casa deles lá Conheci ele pelo Facebook Amigo virtual Conheci pessoalmente, fui lá Já almocei, já jantei lá na casa dele Gente fina demais Filho dele, gente fina Um abração aí, Jackson Cruzamento na BR Não tem meu sinal, né Os caras fazem uma filona lá pra Pra poder passar a BR Além do risco, né É Goiás, é É Goiânia Parecida de Goiânia Logo mais adiante Já tá a cidade de Goiânia, né Que é praticamente Quase que emendada Com a parecida de Goiânia Tá crescendo tudo Tudo bem junto aí Quer ver no começo da cidade aí Vou dar um pauzinho aí Pra filmar mais pra frente pra vocês É isso aí, galera Bombada, 40 por hora Muito trânsito Ainda mais hoje Que é sexta-feira aí, ó Pesado aí Tomar cuidado Desses pés de breca Que se enfim Em qualquer canto aí Eu já fiz outras viagens Que eu filmei aqui também Não é a primeira vez Que eu filmo aqui É no meu canal No YouTube E os buracadinhos aqui, ó Ei, cadê o pessoal daqui De Aparecida de Goiânia Sumiu todo mundo, hein O que se a Goiânia tá fazendo Com esse gol, hein Vem pra lá Vem pra cá Vai pro Custamento Volta Não é fácil não Calor, muito calor Lá na frente Vocês estão vendo os prédios Lá já Já junta lá Com Goiânia A terrinha aí Da minha amiga A Daiane Mazone também Sempre tá pela área E a área é dela, hein Vem se não Amanhã é bonito Vem se Vem se Daiane, Rafael Rafael é o namorado dela Um abraço Pra vocês Casal lindo Olha lá Olha os prédios Conuição, né Normal Os caralhos que nem doidos Nessas pistas Normalmente Quando eu venho fazer entrega Eu entro aqui Polo empresarial Um anel viário BR-060 BR-040 Cheio de ondulações Na pista Cheio de ondulações Na pista É triste ver isso, viu Esse povo se mata E não sabe porquê Beleza, galera Fica o registro Um abraço pra todo mundo Uma boa sexta-feira Que reacenharam aí Passando pela cidade Aparecida de Goiânia Dia 16 de janeiro de 2015 Às 18 horas e 30 minutos Um abraço aí, galera Tudo bom